Bom dia, pessoal. Vamos começar aqui. Hoje é a primeira palestra da mini-debconf, que é um dia no Fizzly que a gente vai dedicar o Debian aqui nessa sala. Então, a gente fez há um mês atrás, mais ou menos, uma micro-debconf em Brasília. E a gente achou que seria uma boa repetir isso e criar esse espaço de a gente poder conversar sobre o Debian. Normalmente a gente tinha palestras sobre o Debian no Fizzly. Normalmente tinha um encontro comunitário. Dessa vez a gente resolveu fazer algo maior para dar mais oportunidade das pessoas a interagirem com a gente. E atingir esses objetivos aqui, que são incentivar mais pessoas a colaborar com o Debian. A gente vai falar sobre isso aí mais para frente. Integrar as pessoas que colaboram com o Debian, as pessoas que usam. E no software livre não precisa haver uma distinção entre quem usa e quem colabora. Todo mundo pode colaborar. E trocar conhecimentos. Então, a gente vai ficar o dia todo nessa sala aqui, trocando ideias sobre o Debian. Então, só dar uma visão geral da programação aí. Ficou meio tosco aqui quando eu aumento a fonte. Mas agora, a primeira palestra, eu vou estar apresentando o Debian. E falando o que é o projeto e como ele funciona. Tentando dar o máximo possível de informações. Claro que o objetivo principal é que vocês tenham uma ideia geral do que é o Debian e como funciona. E que tenham recursos para depois procurar se aprofundar. Aí, às 11 horas, o Guaraldo vai fazer uma palestra super interessante. sobre como pessoas que não são programadoras podem ajudar com o Debian. Ajudar o Debian. Então, assim, não é só a programação de que o Debian precisa. Tem várias outras coisas. Por exemplo, tradução, que vai ser o tema da palestra do Adriano aí, às 12 horas. Às 13 horas, o Heriberto vai falar sobre o processo de se tornar um membro oficial do Debian. E aí, hoje em dia, existem dois tipos. DD, que é o membro oficial do projeto. E DM, que é uma pessoa que mantém alguns pacotes sem ser um membro oficial, com direito a voto e com acesso às máquinas do projeto e tudo mais. Aí, às 14 horas, o Heriberto, de novo, vai falar para a gente sobre empacotamento. Ou seja, como funciona. Você pegar um código-fonte de um projeto de software livre e fazer com que ele seja empacotado para o Debian e os usuários possam instalar de forma trivial, usando a PT-GET ou uma ferramenta gráfica de preferência. Às 15 horas, o Cascardo vai fazer uma discussão sobre dependências. Todo o ecossistema do Debian depende muito desse conceito de dependência. Ou seja, quais pacotes dependem de quais e por quê. E como você faz com que isso seja tratável. 16 horas, vocês vão ter que me aturar mais um pouco. Eu vou falar sobre como tornar um projeto que eu estou desenvolvendo para tornar a gestão de servidores ainda mais fácil com o Debian e possibilitar que qualquer pessoa possa ter um servidor próprio com serviços hospedados no seu próprio servidor sem precisar ter conhecimentos técnicos especializados sobre a administração de sistemas. Às 17 horas, vai ter a palestra do Lucas. Ele está participando pela segunda vez do Summer of Code. Então, ele vai falar um pouco dessa experiência e também do projeto no qual ele está trabalhando agora, que é o projeto DeBio. Que é uma coisa super interessante de lidar com os pacotes do Debian e fazer verificações de qualidade, testar se aquele pacote compila corretamente com vários compiladores e tal. E aí, às 18 horas, a gente vai ter uma sessão geral que vai ser tudo o que você queria ou não saber sobre o Debian. Então, a gente vai ter todos os palestrantes e mais todas as pessoas que colaboram com o Debian disponíveis para responder suas perguntas. Então, é isso. Então, bem-vindos. Acho que isso aqui é formalmente a abertura da MiniDebian Conf e a gente vai ficar aqui o dia todo discutindo o Debian e como colaborar principalmente. Então, começar agora a minha palestra de verdade. Como eu falei, a gente vai discutir o que é o Debian, quais são os princípios do projeto e como é que ele funciona no dia a dia. Eu colaboro com o Debian desde 2004. Em 2011, eu me tornei desenvolvedor oficial. Eu sou mantenedor do Ruby, do interpretador de várias bibliotecas. E é junto com o time, a gente tem um time de Ruby que mantém essa infraestrutura toda. Dá mais ou menos uns mil pacotes hoje em dia. E aí, coisas relacionadas, coisas que usam Ruby como Vagrant, Redmine, Chef, Puppet, todas essas coisas são mantindas pelo time. E durante o ano passado também eu criei e mantenho o servidor de integração contínua do Debian que roda testes automáticos nos pacotes. Está disponível aí no ci.debian.net. Então, assim, primeiro, vamos começar do começo. O que é o Debian? O Debian é uma associação de indivíduos que tem o objetivo de criar um sistema operacional livre. A gente normalmente conhece sistemas operacionais livres como distribuições. Só que o que é uma distribuição? Exatamente o que é uma distribuição. Os softwares livres são desenvolvidos por times ou por pessoas que a gente chama de upstream no contexto da distribuição. Que são o projeto Mozilla, que faz o Firefox. O projeto GNU, que faz várias coisas. As várias bibliotecas Ruby são desenvolvidas por vários desenvolvedores. E essas pessoas são conhecidas como upstream. E aí a distribuição pega o código do upstream, o código fonte, e cria pacotes que são disponibilizados para o usuário. Então, a distribuição fornece uma interface padrão para o usuário. Para o usuário não importa se um programa for escrito em C, em C++, em Java, ou em Python, em Ruby. Ele vai fazer a ptget install, nome do negócio, e vai funcionar como tem que funcionar. Então, a distribuição dá esse nível de abstração para o usuário, de forma que ele não precisa saber dos pormenores, de como o software foi desenvolvido, e não precisa fazer aquela dança de configura e make, make, install toda hora. E aí, o usuário final, normalmente, quase sempre o usuário final vai ter acesso ao software através de uma distribuição. Então, se você tem um projeto que você desenvolve, você quer que ele alcance o máximo possível de usuários, você quer que aquele projeto esteja nas distribuições. Então, um ótimo primeiro passo é estar disponível no Debian. Porque ele vai estar disponível em todas as derivadas, incluindo o Linux Mint, o Ubuntu e as derivadas deles. E aí, o usuário vai reportar problemas e vai mandar patches para a distribuição. E aí, o trabalho da distribuição é analisar esses bugs, analisar esses patches, descobrir se aquele problema é um problema que afeta todos os usuários daquele software em qualquer distribuição. E, nesse caso, repassar para o upstream esses bug reports, esses patches. Ou, se for um problema específico do Debian, resolver direto no Debian. Então, não só para instalar, mas também para resolver problemas, a distribuição é uma interface intermediária entre o usuário final e o upstream. E aí, eventualmente, é muito comum um usuário reportar um bug no Debian e o mantenedor descobre que é um problema em geral no software, faz um patch e manda para o autor original. Então, esse fluxo, a distribuição servindo como intermediário entre o desenvolvedor e o usuário final, é fundamental para o software ali funcionar. Então, é fundamental que a distribuição funcione bem e para funcionar bem, precisa de pessoas fazendo trabalho de garantir que os problemas que o usuário tem, que são resolvidos, sejam devolvidos ao upstream de forma que são resolvidos em todas as distribuições. Então, vários mantenedores no Debian, por exemplo, têm a política de não manter nenhum patch no pacote. Todo bug tem que ser corrigido no upstream e aí, quando o upstream lançar uma versão corrigida, a gente atualiza o pacote no Debian. Essa é a forma ideal. Nem sempre é possível em função de calendários de lançamento. O Debian vai lançar daqui a um mês, mas o upstream só vai lançar uma nova versão daqui a seis meses. Aí você tem que balancear isso aí. Mas o ponto é que a distribuição faz esse trabalho de intermediário. E aí, no caso das distribuições derivadas, por exemplo, Ubuntu, Linux, Mike, que são derivadas do Debian, o Debian faz o papel de upstream. Então, essas distribuições derivadas vão ter os seus próprios usuários que vão reportar bugs nos seus próprios sistemas de bugs. E é responsabilidade dessa distribuição derivada de fazer esse mesmo processo, tendo o Debian como um dos upstreams lá. O Debian, ele é um dos projetos que fazem isso, de distribuições, é um dos mais antigos. O Debian foi criado em 1993. Levanta a mão aí, quem é mais novo que o Debian? A quantidade é razoável de gente, né? Então, o Debian está fazendo 22 anos esse ano. No dia 16 de agosto, o Debian faz 22. Então, o Debian, a partir do 16 de agosto do ano passado, já pode abrir empresa, já pode ser preso, já pode dirigir, já pode votar. E, assim, dos projetos que são tão antigos, é um dos poucos que ainda sobrevive hoje. Funcionando de forma saudável e com desenvolvimento ativo. O Debian, ele não possui uma entidade central, ou seja, não existe uma empresa, ou nem mesmo uma organização da sociedade civil que tem poder de decisão sobre o Debian. O Debian é totalmente distribuído e não existe alguém que pode mandar, o Debian vai ser assim. Então, acho que esse é um dos motivos pelos quais o movimento de software livre confia tanto no Debian como um projeto que vai sempre tomar as decisões certas, porque você não tem um ponto central que pode definir os rumos do projeto de acordo com seus interesses. Mas, se não tem essa entidade ou essa pessoa que toma as suas decisões, como é que funciona? O Debian, ele funciona no conceito de fazedocracia. Ou seja, quem faz o trabalho resolve como vai ser feito. Os pacotes que eu mantenho, eu tenho 100% de autoridade de dizer como ele vai ser mantido. Outros mantenedores, eles têm 100% de autoridade com relação aos seus pacotes ou com relação a qualquer outro trabalho. O tradutor tem 100% de autonomia para determinar como ele vai traduzir. Claro que a equipe de tradução vai discutir as melhores traduções para termos que são um pouco confusos, mas, no final das contas, quem mete a mão para fazer o trabalho, resolve. O Debian tem um comitê técnico que toma decisões quando existe um problema que não está no escopo de uma pessoa específica. Por exemplo, problemas no sistema que são causados por uma interação de dois pacotes. E aí, os mantenedores não concordam na forma de resolver. Aí, chama o comitê técnico, que são pessoas experientes do projeto, que são eleitas, que são indicadas pelo líder do projeto e pelo próprio comitê, para estudar o problema e definir a melhor solução. Então, um exemplo clássico aí, todo mundo ficou sabendo. No ano passado, o Debian resolveu trocar o Init Default para o System D e não fazia parte do escopo de ninguém definir qual deveria ser o Init padrão. O Debian continua suportando todos, mas precisava escolher um Default. Então, bastante gente achava que o Default antigo, que era o System 5, não era adequado. Várias outras pessoas achavam que devia manter o Default. Ou várias outras pessoas achavam que o Default devia ser um terceiro sistema, que era o App Start, que era o mesmo que usava no Ubuntu. E aí, isso gerou debates infinitos, flame wars e tal. Mas, no final das contas, o comitê tomou uma decisão e isso aconteceu. Então, assim, no Debian, o seu trabalho é você que diz como vai ser feito. O Debian tem um contrato social, que é o compromisso do projeto com os usuários e com a comunidade de software livre. Primeiro é que o Debian vai permanecer 100% livre. Todos os componentes do Debian oficial são 100% livres. A gente vai sempre retribuir à comunidade. Então, é um compromisso formal do Debian de seguir aquele esquema da distribuição da melhor forma possível. Ou seja, os problemas que são reportados no Debian, se eles afetam o upstream, eles têm que ser mandados de volta para o upstream. De forma que toda a comunidade de software livre se beneficie, não só a comunidade de Debian. A gente não esconde problemas, tudo no Debian é público. Existe uma lista privada no Debian que só os desenvolvedores têm acesso, que serve basicamente para anunciar férias, nascimento de filho e poucas outras coisas. E mesmo assim, existe um movimento de querer abrir o arquivo dessa lista. Que não vai ser tão útil, porque não tem nada de muito interessante, mas tudo bem. A prioridade do Debian é os usuários e o software livre. Então, assim, isso não quer dizer que o Debian faz tudo o que o usuário quer. Isso quer dizer que o Debian, do seu ponto de vista, faz tudo no melhor interesse do usuário. E o quinto item do contrato social é que o non-free existe e quem quiser pode usar. Não é parte do sistema oficial, não é habilitado por default, mas está lá se você precisar. Firme, proprietário. Hoje em dia existem pouquíssimas coisas que não são de suporte a hardware, que são úteis no non-free. Então, está lá e você pode usar. A DFSG, que é um item do contrato social, é a definição do que é software livre para o Debian. Essa definição é bastante antiga. Eu não me lembro exatamente agora a idade exata dela, mas ela foi a base da definição de open source da Ozi. Então, quando eles criaram aquele movimento lá de que o pessoal do software livre é um bocado de barbudo, maluco, que fica falando de comunismo, e isso afasta as empresas, aí os caras resolveram criar o movimento open source para conseguir falar na linguagem que o engravatado burro conseguia entender. E aí eles não podiam chamar de free software, porque em inglês, free, pode ser grátis e tal, e tal, e tal. E aí eles criaram o open source. Eles precisavam definir o que era o open source, então eles usaram a definição de software livre do Debian. E aí, lá no contrato social tem a definição exatamente. Quase tudo que é livre, de acordo com a definição da Free Software Foundation, também é livre com relação à definição do Debian. Tem alguns casos extremos, mas eles são raros. Então, agora a gente já sabe o que é o Debian, vamos ver como é que funciona. Então, eu estruturei isso aqui de uma forma que a gente vai mais ou menos seguir o caminho que um pacote segue até chegar no usuário final. Certo? No Debian existe um conceito importante, e no empacotamento para Debian em geral, que é a distinção de pacote fonte e pacote binário. Um pacote fonte pode ter mais de um binário, mas o caso mais comum é que só tem um. Então, você vai ter um... Por exemplo, esse software de apresentação aqui, que eu estou usando, eu sou um mantenedor, então ele chama Pinpoint, e aí tem um pacote fonte chamado Pinpoint, que gera um pacote binário chamado Pinpoint também. Certo? Existem pacotes de fontes que geram mais de um binário. Por exemplo, o GCC é um fonte só, mas ele tem um compilador de C e o compilador de C++. E o compilador de Fortran e o compilador de sei lá mais o quê. Então, o pacote fonte GCC gera o pacote fonte GCC, o pacote fonte G++, o pacote fonte G Fortran, e, sei lá, tem mais umas quatro linguagens aí que você suporta. Então, essa é uma instituição importante. Normalmente, quando você está fazendo um trabalho de empacotamento, você vai trabalhar inicialmente com pacote fonte. Você vai dar um apete a get source, vai baixar o fonte, e aí se você compilar, ele vai gerar um ou mais .debs. O Debian hoje possui mais de 20 mil pacotes fonte. E esses 20 mil pacotes fonte geram uns 40 mil e poucos pacotes binários. Então, do ponto de vista de tamanho, com certeza o Debian é o maior projeto de software que existe. Original. Os outros usam uma percentagem bem grande do próprio Debian. Então, quem quiser saber sobre o empacotamento, 14 horas, tem o palestrador hiberto aí. Feito o empacotamento, a gente faz o upload para o servidor oficial do Debian. E quando é um pacote novo, ou seja, um pacote que não existe ainda no repositório, ele vai para uma fila chamada New, que é gerenciada pelo time de FTP Master do Debian, que eles são os responsáveis por manter o repositório. E essa revisão, basicamente, é uma revisão de copyright e licenças para garantir que aquele upload, aquele pacote, é realmente software livre e não tem problema de licenciamento. Então, esse processo, eles fazem uma análise cuidadosa do código-fonte para verificar as licenças e copyright e tudo mais. Então, assim, por causa desse processo explícito, e os casos comuns, os problemas, as coisas que não são aceitas, estão claramente documentadas, Então, bastante gente na comunidade de software livre usa o Debian como padrão. Se está no Debian, no repositório principal do Debian, porque é software livre e aí é tranquilo. Certo? Note que aqui, o time de FTP Master, eles não revisam o pacote do ponto de vista de saber se o pacote é uma porcaria ou não. Certo? Eles só revisam para saber se é livre ou não. Aí, os pacotes que são aceitos, aí a gente sempre fala accepted com letras maiúsculas, porque a gente recebe um e-mail dizendo accepted com letra maiúscula. Então, isso é meio que o linguajar do projeto. Eles vão parar no Unstable, que é uma das suítes do Debian, que é onde toda nova versão de um pacote chega. E a gente vai ver aqui agora. Bom, antes, a gente vai ver as suítes, mas quando ele chega no Unstable, o Debian tem dez arquiteturas oficiais suportadas, e tem mais quatro que ainda estão no repositório principal, mas que não são suportadas oficialmente. Aí, basicamente, são os Intel, 64 e 32 bits. Tem os ARMYs, o mais novo é o ARM 64, que são as máquinas ARM de 64 bits, que são super recentes. Até um ano atrás, você nem conseguia comprar no mercado. E o Debian já tinha um port oficial. Tem os MIPS, normalmente, equipamentos pequenos, do tipo access points, switches, roteadores. Vários deles usam MIPS, e vários deles usam ARM também. Tem os PowerPCs, que são as máquinas da IBM. Aí tem um port de 32 e um de 64 bits. Não, na verdade, os dois são 64 bits. Mas o segundo ali, PPC 64L, ele tem a ordem dos bits invertidos, que, de acordo com o teste da IBM lá, tem vantagem de desempenho em situações. E tem o S390X, que são os mainframes da IBM, do tamanho da geladeira. Que são máquinas interessantes. Então, assim, o Debian funciona em computadores que são do tamanho do cartão de crédito, os ARM e os MIPS, e funciona em computadores do tamanho da geladeira. Qualquer coisa intermediária, você consegue usar Debian. E aí, quando o seu pacote chega no Unstable, normalmente, se ele for um pacote específico de arquitetura, ou seja, alguma coisa escrita em C ou em C++, ou em alguma outra linguagem que compila para código nativo, ele precisa ser recompilado para todas as arquiteturas. Então, o Debian tem uma rede de auto-builders, que são máquinas que vão puxar os pacotes fonte e compilar os binários nativos para aquela arquitetura. Então, por exemplo, se minha máquina de desenvolvimento é a MD64, quando eu subo a primeira versão, ele tem os binários para a MD64, mas não tem os binários para as outras arquiteturas. Então, cada auto-builder de uma arquitetura diferente vai baixar e compilar. E aí, se um pacote não compila em alguma das arquiteturas suportadas, isso é um bug crítico e ele não vai ser parte do release. Então, por exemplo, isso aqui foi um pacote que eu subi quarta-feira. Então, ele foi compilado com sucesso em quase todas as arquiteturas e falhou ali no HURD. O HURD tem vários problemas. E ele, aqui na Spark, que não é mais suportado oficialmente, ele deu um problema de uninstallable, que significa que as dependências para compilar aquele pacote não estão disponíveis naquela arquitetura. Então, a Spark não é mais suportada, então, muito em breve ela deve ser até removida daí. Compilou para todas as arquiteturas, aí começa o processo das suítes. Certo? Então, a nova versão chega na Unstable, se ela fica lá na Unstable durante cinco dias sem ter um bug crítico, ele é promovido para o testing. Então, o que é um bug crítico? O pacote não funciona de nenhuma forma ou o pacote não compila em alguma das arquiteturas oficiais ou o pacote tem um bug seríssimo que causa perda de dados do usuário e tem alguns outros critérios, mas, os bugs críticos têm os critérios lá. Então, se tiver algum problema desse, não vai para o testing. E aí, isso inclui as dependências, ou seja, para que o meu pacote vá para o testing, todas as dependências também têm que estar no testing. Então, se o meu programa depende de uma biblioteca que tem um bug crítico e essa biblioteca não está no testing, meu pacote também não vai. Então, se eu tiver interesse do meu pacote ir para o testing, eu tenho que ir lá e ajudar o mantenedor a consertar ou esperar. Então, o testing é essa switch que muita gente usa como desktop e eu diria que é seguro o suficiente usar como desktop que está cinco ou alguns dias defasado em relação às últimas versões do Notstable. Certo? Então, quase sempre é tranquilo usar o testing. Acontecem problemas, mas é raro. Eu não me lembro da última vez que teve um problema sério no testing. O mesmo Notstable, se você quer ser desenvolvedor do Debian, é o que você tem que usar. É o que eu uso como desktop, mas o testing é ainda mais seguro. Eu também não me lembro da última vez que o Notstable quebrou de uma forma séria. E aí, existe um outro switch chamado experimental, que é um outro lugar onde podem chegar pacotes novos. Então, esse processo que eu falei da NIL, da revisão do copyright, também pode ser de um pacote para experimental. A experimental são coisas experimentais, que você não sabe se vai funcionar direito ou que você quer testar. Então, você sobe para lá. Então, a experimental não é uma switch completa, ela é como se fosse só uma camadinha por cima da Unstable. Então, por exemplo, quando sai a nova versão do GCC, por exemplo, os mantenedores do GCC mandam para a experimental e avisam o máximo possível de pessoas, tem um GCC novo na experimental, teste aí, reporte se você acha problemas. Porque, às vezes, tem, sei lá, erros internos do compilador, aquele da crash compilando algum código e tal, e aí, é o que as pessoas vão testando. E aí, quando está pronto, eles mandam para o Unstable. mas o ponto é que o experimental, mesmo que você tenha um repositório habilitado na sua máquina, ele não instala por default. Então, se você quiser alguma coisa da experimental, você tem que dizer explicitamente na hora de instalar que eu quero que pegue o pacote da experimental. E aí, por exemplo, eu estou agora fazendo a transição do Ruby 2.1 para o Ruby 2.2. Então, se hoje você instalar o pacote Ruby da experimental, o seu sistema vai estar usando o Ruby 2.2 por default. Enquanto no Unstable oficial, ainda está usando o Ruby 2.1. E aí, a gente usa isso para testar, vai recompilar as coisas que dependem de Ruby, vai testar aplicações e tal, para ver se continua funcionando com o Ruby 2.2. E aí, quando estiver pronto, a gente bota no Unstable. Não é automático, não existe nenhuma transição automática do experimental para o Unstable. O mantenedor tem que decidir que aquele pacote está pronto para ir para o Unstable. E aí, tem o back... Tá, o back-point eu falo para o final. A cada dois anos, mais ou menos, o testing se transforma no próximo release. Então, em maio, o testing foi transformado no Jesse, que é o Debian 8 que foi lançado. Então, mais ou menos seis meses antes, o testing foi congelado, ou seja, aquela migração ali de cinco dias que normalmente a automática foi desligada e as coisas só migram para o testing se o time de lançamento disser que está ok. Certo? Então, aí tem um processo de a gente mandar o diff de uma versão para outra do pacote para o time de lançamento e eles dizerem se aquele diff está ok ou não para ir para o... É assim, um trabalho super difícil. É um volume de trabalho brutal. Os caras processaram, sei lá, 600 requisições de migração para teste em alguns meses e, assim, é um trabalho super interessante. O que você aprende sobre engenharia de software fazendo esse trabalho é fantástico. e aí leva mais ou menos seis meses, seis meses congelados só consertando bugs e garantindo que está tudo estável, que tudo funciona, que não tem bugs críticos. Aí você lança em maio foi lançado o Debian 8 que virou Stable. A partir daí o Stable é com certeza a distribuição a suite que você pode usar sem medo de ser feliz. Ele não vai receber novas versões. Novas versões é igual a novos bugs. Todo mundo sabe disso. E ele vai receber apenas correções de segurança e Stable Updates. A diferença é correções de segurança tem um repositório próprio separado que também não é um repositório completo é só uma camadazinha em cima do Stable e tem um processo diferente que envolve o time de segurança e revisões. E aí eventualmente os updates de segurança vão parar no Stable. Então, por exemplo, quando o Debian lança o Debian 8.1 ele é exatamente a mesma coisa que o Debian 8 mais atualizante de segurança e Stable Updates. O Stable Updates é quando tem um bug muito sério no pacote que está no Stable e precisa ser corrigido. E aí você vai e corrige. Ou algum bug que o mantenedor e o time de lançamento concordem que são graves o suficiente para ser resolvidos. Toda mudança em um sistema tem um risco. E aí o time de lançamento e o mantenedor eles têm que concordar que o benefício daquela mudança é grande o suficiente e que o risco de fazer aquela mudança é pequeno o suficiente. E aí depois do 8.1 vem o 8.2 e tudo isso é Stable mais Updates de segurança e Updates de Stable. E aí no meio fica o Backport que é uma alternativa quando você precisa de pacotes na versão mais nova. Certo? Então para um pacote entrar no Backport ele tem que estar no testing ou seja ele tem que ter passado aqueles cinco dias ali sem problemas graves e sem ser relatado um bug grave. Então no testing aí você pega aquele pacote compila contra o Stable e testa contra o Stable se estiver ok e vai para o Backport. Assim como experimentar o Backport também não instala automático. Mesmo que você tenha um repositório na sua máquina você precisa dizer explicitamente que eu quero o pacote tal do Backport. Aí é uma alternativa. Então por exemplo as coisas que movem muito rápido sempre tem a versão no Backport. Por exemplo LibreOffice sempre tem a versão mais nova sempre está no Backport. Os navegadores também sempre tem a versão mais nova no Backport. No Backport ou no repostador de segurança. Os navegadores eles movem tão rápido que a única forma sadia de você gerenciar os aplicativos de segurança simplesmente usa a versão mais nova. Então assim espero que tenha dado para entender aí. Então estabilidade Stable compromisso entre estabilidade e coisas novas testing levando em conta que testing chama testing por um motivo sem garantia mas não me lembro da última vez que deu um problema sério. E Stable para quem gosta de viver perigosamente. Também não me lembro da última vez que teve um problema sério mas pode acontecer. Curiosidade os releases do Debian recebem nome de personagens do Toy Story porque na época que foi lançado feito o primeiro lançamento o líder do projeto trabalhava na Pixar na Pixar quando eles estavam fazendo filme e eles usavam o Debian para fazer o render dos filmes. E aí os releases passaram a ser chamados de personagens do Toy Story. Então o Debian 7 foi o Easy que é o pinguinzinho o pinguinzinho cantor que tem uma voz grossa. O Debian 8 é a Jesse. Com isso foi o último personagem principal que foi usado. A gente já tinha tido o Buzz e o como é o nome do xerife lá? Woody. Já tinha tido eles e aí o último personagem principal que sobrava era a Jesse. Então a partir de agora vão ser os personagens cada vez mais obscuros. Então o próximo Debian o time de lançamento dessa vez anunciou o codinome das duas próximas versões então a gente já sabe. O Debian 9 que se tudo der certo vai sair em 2007 vai ser o Stretch que é o polvinho de borracha. O Debian 10 eu não botei a figura aqui mas vai ser o Buster que eu acho que é o cachorro de mola. Aquele cachorro que tem o corpo de mola. Certo? E aí como eu falei o Debian ele tem 20 mil pacotes fonte e 40 e poucos mil pacotes binários. Então existe uma e além disso tem mais de mil contribuidores. Então assim numa comunidade desse tamanho você precisa de vários serviços para funcionar. Certo? Então eu vou falar aqui de alguns serviços que existem que são úteis tanto para quem é usuário como para quem quer contribuir. Então o primeiro que a maioria dos desenvolvedores e contribuidores usam que é o Aliote que é uma plataforma de hospedagem de projetos. Usam um troço chamado Fuzz & Forge que eu acho que é uma versão enfim é uma versão antiga do que era o Fuzz e Forge foi evoluída independente ou alguma coisa assim. Não é super divertido mas ele tem várias coisas úteis como controle de versão então git.dev.org fica lá. Então a maioria dos pacotes que são mantidos por times no git fica no Aliote ele também suporta hospedagem de websites estáticos suporta CGI também PHP essas coisas e listas de discussão também então por exemplo se eu tenho eu crio um subprojeto do Debian eu posso criar várias listas lá então por exemplo o Debian Brasil é um projeto no Aliote então a gente tem várias listas então tem Debian BR geral que é a lista geral tem listas de de cidades de estados de grupos locais e tudo mais a gente tem o Debian BR eventos que é onde a gente discutiu esse evento aqui hoje onde a gente pretende discutir os próximos e aí serve para isso então assim se você está contribuindo com Debian muito provavelmente você vai precisar ter uma conta no Aliote blog oficial do Debian o Debian tem um blog oficial chama bits from Debian e aí fica em bits.debian.org então quem quiser saber de anúncios e coisas interessantes do Debian tem lá tem um agregador de blogs do Debian onde tem bastante novidade sobre coisas que estão acontecendo agora no desenvolvimento ou na tradução ou na organização de eventos ou coisas que são importantes tem coisas nada a ver também pessoal falando da vida e tal mas não é super comum o Wiki que é usado para documentação colaborativa então por exemplo a gente organizou esse evento aqui usando o Wiki para gerenciar a programação para as pessoas colocarem nome dos interessados e tudo mais acabou que a divulgação não foi super legal então assim aqui tem bem mais pessoas do que estão listadas lá como participantes mas assim se você procurar no Google por soluções de problemas é super comum que você venha parar no Wiki do Debian o Debian tem um serviço próximo de listas de discussão são as listas de discussão mais oficiais digamos assim o Aliote tem listas de discussão por subprojeto mas tem também as listas oficiais que normalmente chamam Debian traço alguma coisa ficam lá no listas.debian.org tem um serviço de paste então se você quiser compartilhar um trecho de código ou alguma coisinha assim rápida tem o paste.debian.net tem uma coisa super interessante que que é um projeto que é mais ou menos recente de poucos anos que se chama contributors que é uma base de dados de pessoas que contribuem com Debian então se você por exemplo se você mantém um pacote isso é fácil seu nome aparece lá quando você está no APTCast show o nome do pacote aparece lá maintainer falando de tal mas existem várias outras formas de contribuir com Debian que não aparece na lista de pacotes então esse site ele coleta informações de vários lugares para dar o crédito das pessoas que contribuem com Debian então pessoas que participam com tradução com com bug reports com várias outras coisas tem robôs que ficam vasculhando essas fontes de dados e listando essas pessoas aí então seu nome aparece como contribuidor do Debian lá se você fizer uma contribuição mesmo que não seja empacotamento o processo de novo membro o Heriberto vai falar sobre isso aí nas 13 horas em nm.debian.org tem as instruções lá de como você fazer certo é importante dizer que o processo de new member só é necessário no final então você primeiro entra e contribui tudo é aberto você não precisa pedir permissão a ninguém a única coisa que você precisa de permissão é para mandar pacotes para o repositório oficial nesse ponto com o pacote já pronto você precisa de um desenvolvedor que vai revisar o pacote mas todo o processo antes de pegar o pacote fazer modificação de reportar bug de fazer patch tudo mais você pode fazer sem pedir permissão a ninguém tem um sistema de bugs bugs.deb.org que é um sistema chamado debbugs ele funciona totalmente por e-mail e é totalmente distribuído offline então se você pode receber os bugs por e-mail e responder tem uma linguagenzinha de como você manipula fecha esse bug coloque a tag e tal e assim tem uma interface web que só serve para visualizar e toda a interação é via e-mail um projeto super útil seria fazer uma interface web decente que não fosse somente leitura por exemplo então quem quiser é assim eu estou mostrando esses serviços aqui porque é uma outra coisa uma outra possibilidade de contribuir certo então esses serviços todos são código que está escrito e precisa ser mantido então além de empacotamento quem quer só programar mesmo pode manter ajudar a manter um desses serviços package.dev.org todo mundo conhece é onde você procura os pacotes existe um serviço super interessante que navegar não, está certo navegar só esse .dev.net ele tem o fonte de todas as versões do Debian então você pode navegar no código fonte de todos os pacotes que foram parte do dia do Debian com exceção de alguns problemas que tiveram bem no início mas tem lá código fonte de todas as versões se navegar não for bom o suficiente para você você pode fazer uma busca no código fonte do Unstable então se você quer procurar o code search.dev.net foi uma dissertação de mestrado de um cara da Alemanha ele fez isso aí e é super útil por exemplo você mantém uma biblioteca e aquela biblioteca mudou a API e você precisa pesquisar todos os outros programas que usam aquela API você pode botar o nome da função lá ou do método da constante e achar tudo que usa aquilo super útil já usei é muito legal rede de autobidros também build.dev.org Ultimate Debian Database é um sistema que tem uma base em Postgres e que tem vários scripts que coletam dados de várias fontes do Debian então você tem um banco de dados Postgres com informação de bastante coisa do Debian então isso é usado para por exemplo fazer um dashboard para os mantenedores então existe uma única página onde eu posso ir e ele vai me estar todo o meu to do list todos os bugs dos meus pacotes todos os pacotes que estão com problema de compilação os pacotes que não estão no teste por algum motivo então eu vou lá e sei o que eu preciso fazer em seguida Tracker de pacotes também é uma visão de qualidade do pacote do ponto de vista de cada pacote individual tem um serviço de integração contínua ci.dev.net que roda testes no pacote instalado que é diferente dos testes que você roda quando você está compilando testes unitários você até pode usar os testes unitários contra o pacote instalado mas a ideia é de testar a integração do sistema em si com os pacotes instalados tem um site de screenshots tem um site de segurança onde é gerenciado todo o processo de segurança do Debian quando é lançado uma CVE provavelmente de segurança aí ele sabe aquela CVE afeta quais pacotes do Debian quais versões estão corrigidas quais não estão e você pode ajudar o time de segurança também é uma ótima forma de ajudar e você vai aprender bastante e assim o Debian não esconde problemas certo então o tracker de segurança é aberto relatórios que são relatórios de análise estática dos pacotes eu não vou ter tempo de entrar nos detalhes o Mentors é onde você manda os pacotes para revisar então se você quer começar a contribuir com o empacotamento você vai mandar seus pacotes para aí e vai pedir alguém para revisar e por último tem o vote.debian.org que é onde fica o registro de todas as votações do projeto participando do Debian certo o dia inteiro aqui a gente vai estar falando de formas de participar do Debian então espero que vocês aproveitem e consigam ter ideias de como você pode participar certo mas talvez mais importante do que o como é o porquê e aí eu queria dar a minha visão de o porquê certo primeiro o Debian precisa de você certo o Debian tem bastante gente mas é um projeto muito grande que precisa de ajuda certo a gente precisa de mais mão de obra e principalmente a gente precisa de diversidade também tá falando de diversidade esse é o mapa atualizado dos desenvolvedores Debian e vocês vão notar que você não consegue nem ver o chão da Europa ali certo Estados Unidos também tem um bocado e América do Sul tá ali toda verdinha é isso é o mapa dos desenvolvedores Debian mas também poderia ser o mapa do desenvolvimento de tecnologia no mundo né então a gente no software livre a gente tem a oportunidade de deixar de ser consumidor e produzir alguma coisa útil ao invés de produzir o milionésimo sistema de controle de estoque certo você pode desenvolver alguma coisa útil e não deve você pode então se algo que é produzido apenas por homens brancos do hemisfério norte vai refletir exclusivamente a visão de homens brancos do hemisfério norte certo então a gente precisa ter homens brancos do hemisfério sul também mas a gente precisa ter pessoas de todos os tipos certo porque falta de diversidade gera muitos problemas então por outro lado participar do Debian também é bom para você certo primeiro você vai aprender muito assim o que eu sou hoje eu devo em maior parte ao Debian aí tudo o que eu aprendi certo você tem acesso a tecnologia de ponta totalmente livre tudo o que você precisa para fazer o sistema funcionar está acessível você consegue ler o fonte você consegue estudar você consegue modificar você vai ter oportunidade de trabalho certo se você é DD você consegue trabalhar onde você quiser no Brasil ou fora dele é divertido certo hackear é super divertido e programar em geral e o Debian também é como se fosse um brinquedo de montar infinito certo nunca acaba coisas para você fazer e é participar de uma comunidade que é super ativa e super preocupada com os valores do software livre certo e com fazer o que é certo certo o Debian tem programas de inclusão para aumentar a diversidade certo tem o Google Summer of Code que tem esse ano tem acho que três ou quatro estudantes brasileiros participando podia ter mais é e aí e tem o Outreach que é um programa de inclusão de mulheres né tanto pessoas que foram identificadas como mulheres no nascimento como pessoas que é se identificam como mulheres certo trans se é enfim vários termos aí trans é qual é o outro é trans enfim se você resolveu que você é mulher serve também então esses programas no caso do GSOC você precisa ser estudante certo qualquer nível até doutorado pode ser no caso do Outreach não precisa ser estudante mas precisa se identificar como mulher os dois você recebe uma bolsa de 5.500 dólares para trabalhar durante três meses Canachiro três meses certo então é razoável mesmo para quem não é estudante é um valor bem razoável e você vai ter a oportunidade de se dedicar full time a trabalhar no caso no Debian e também em outros projetos certo esses programas eles se aplicam também a outros projetos de software livre e é isso eu tenho sei lá dez minutos para perguntas se alguém quiser perguntar alguma coisa essa é uma boa hora olá queria fazer uma pergunta bem referente ao kernel que é uma pergunta até um pouco filosófica da pureza entre aspas do kernel do Debian a gente está assistindo existe aqui no Libre o Linux Libre é o projeto lá do Oliva que rastreia todos os blobs e código fechado do kernel puro ali o kernel do Debian alguns falaram que a pureza do Debian não é igual a pureza do Linux Libre não sei o que como é que está a pureza do Debian para chegar e falar assim não ele é 100% livre até nos pequenos detalhes por eles é um termo bem imparcial é a porcentagem como diria o pessoal o kernel do Debian ele não inclui os blobs por padrão então os blobs eles ficam no não free então se você precisar você tem que habilitar o não free e instalar o pacote com os blobs como comparação tá existe uma diferença que assim o Linux Libre na época que ele foi feito o Linux não tinha o mecanismo de separar os blobs certo então a versão inicial do Linux Libre provavelmente era um trabalho infernal de conseguir arrancar tudo e manter aquilo funcionando em relação a versão do Debian a versão do kernel upstream tá nessa época estava sendo desenvolvido um mecanismo no kernel de você saber de uma forma você tem um um comando um script para identificar os blobs certo para desabilitar então o Debian escolheu esperar o upstream fazer a coisa do jeito certo do ponto de vista do mantenedor do kernel do Debian e aí quando isso estava pronto do jeito certo e aí o kernel do Debian foi separado os blobs foram separados do kernel principal então desde o Easy Easy? Squeeze desde o Squeeze os blobs vêm no pacote separado que está no NoFree que não é habilitado por default e que você tem que instalar então assim o Debian de forma nenhuma vai instalar software proprietário sem perguntar então se você precisa de um blob proprietário ou de um firmware ou de um driver proprietário ele estiver no NoFree você tem que habilitar o NoFree e instalar explicitamente eu vou dar um aviso rapidão aqui a gente está tendo essa mini debconf hoje a gente vai ter uma outra mini debconf durante o Latino Air a Latino Air acontece em Foz do Iguaçu de 14 a 16 de outubro a gente vai divulgar em breve então se você está interessado em Debian em Latino Air fique de olho no site da Latino Air e fique de olho nas listas do Debian nos canais de divulgação que a gente vai divulgar provavelmente vai ser no dia do meio da Latino Air no dia 15 Bom dia meu nome é Flávio não sei se vou continuar alimentando polêmica ou não porque nesses últimos dias a gente tem visto muito essa confrontação entre o que é software livre o que é open source e agora uma parte ali no início da palestra falou que a definição de software livre no Debian quem sabe é menos restrita do que a da Free Software Foundation em casos bem específicos você poderia citar um caso por exemplo só para ficar mais fácil de a gente entender isso eu não sei de cabeça casos específicos eu sei que eles existem é super importante essa pergunta que é uma coisa que a gente tem que ter muito claro a diferença entre software livre e open source não é uma questão de licença se alguém disser que software livre é GPL e que open source é não GPL está errado tanto a lista de licenças da Ozi quanto a lista de licenças da Free Software Foundation listam como licenças de software livre barra open source todas as licenças comuns GPL é software livre open source MIT é software livre open source Apache é MIT open source a diferença de software livre e open source não é de licenças exceto casos específicos da Ozi porque aconteceu a Ozi existe um momento em que ela cobrava como um serviço certificação de licenças e quando você cobra esse serviço existem distorções então tem licenças bizarras na lista de licenças da Ozi mas elas são as minorias e na maioria delas foram fruto desse serviço a Ozi cobrava eu certifico a sua licença como open source e isso aí criou o distorção no processo mas as licenças comuns elas são tanto open source como software livre a diferença entre open source e software livre é uma diferença de discurso certo o open source foi criado porque o discurso de liberdade do usuário e de libertação da sociedade do software proprietário não interessava não era um discurso que ressoava com enfim pessoas que não não conseguiam desassociar isso de alguma coisa de ruptura do sistema capitalista não sei o que e assim a gente pode discutir aqui a tarde o dia todo sobre se o software livre socialista não é o ponto é que você pode ver de uma forma ou de outra e aí é não sei porque assim é uma licença obscura que o 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 ZFS na instalação mas depois tem que fazer umas gambiarras para isso não sei não sei não sei esse caso específico eu não sei tem que procurar alguém que que se importa com ZFS suficiente para saber dessas coisas é não sei se é porque eu queria acrescentar um pouco ao que o terceiro falou primeiro que o o Debian tem mais do que um kernel tem o kernel do FreeBSD pode ser usado junto com o Debian também um caso específico que ele perguntou é acho que a Free Documentation License que é uma licença da Free Software Foundation algumas documentações de projeto GNU não são consideradas livres pelo Debian porque não pode modificar o prefácio ou coisa parecida e sobre a sua pergunta em específico a licença CDDL é incompatível com a GPL então se você usa um módulo ZFS que é um módulo de Linux do kernel Linux você não pode linkar as duas o Debian não pode distribuir as duas em conjunto se você for usar um módulo tipo Fuse aí você poderia usar porque é em User Space então é mais pela licença ser incompatível com a GPL do que a licença não ser aceitável pelo Debian apesar de que tem alguns problemas com ela como uma questão específica dela é que tudo tem que ser julgado na Califórnia é o que a gente chama de Venue of Law ou Venue of Jury entendeu então são coisas que o Debian olha opa isso daqui como é que eu vou distribuir um software que se o cara quiser contestar a licença ele tem que ir para a Califórnia tá mais alguém Oi tudo bem alguns anos atrás houve uma iniciativa de fazer o Debian funcionar em dispositivos móveis um telefone que até já aliás era hardware livre depois e sumiu tudo é ciclo de vida muito rápido tem alguma iniciativa ativa hoje se movendo nesse sentido ou deixou de ser prioridade é eu não sei falar especificamente o Debian tem um grupo Debian Mobile que discute essas coisas a gente está finalizando que discute essas coisas mas existe um problema que é um problema razoavelmente sério que essas coisas dão um trabalho absurdo hoje em dia isso é melhor no passado foi pior mas ainda continua sendo difícil de você conseguir dar suporte a essas placas a esses dispositivos então por exemplo o que o Ubuntu faz é usar o kernel do Android e aí você tem suporte mas assim eu não conheço existem várias iniciativas soltas mas eu não conheço nada que esteja bem divulgado de uma coisa no Debian tem bastante gente que bota para funcionar às vezes não imóveis mas embarcados é super comum mas nos dispositivos de usuário final ainda é uma barreira assim na minha visão a gente tem que encerrar agora deu a hora então obrigado a vocês aproveita também o Debian Conf durante todo o dia a gente vai estar vendo aqui formas de colaborar com o Debian e participar do projeto obrigado